Salve nação, JM na voz aqui pra mais uma notícia do Mengão, então fique até o final do vídeo pra saber aí todos os detalhes sobre a notícia, beleza? Mas antes disso, quero avisar vocês que o aplicativo Quai está pagando 700 reais pra quem baixar o aplicativo, isso mesmo. É só você baixar o aplicativo, link na descrição, fixado no topo dos comentários, baixe o aplicativo, só de baixar você já ganha 350 reais e usando por mais 7 dias você ganha mais 350 reais, beleza? Baixe agora mesmo que é por tempo limitado, tá bom? Depois você saca aí pro seu Pix, tá? Link na descrição e fixado no topo dos comentários, bora pra notícia! É isso mesmo, nação, segundo informações, o Flamengo fechou aí a contratação do jogador Isco, Isso mesmo, jogador espanhol do Real Madrid, segundo as informações, está vindo para o Brasil atuar na equipe do Flamengo. O Flamengo já negociava com o jogador há algum tempo, tá? Há alguns dias aí, muitas notícias dizem que já há mais de duas semanas o Flamengo vem negociando com o jogador e finalmente convenceu o jogador de vir ao futebol brasileiro. O Isco, agora junto com a direção do Flamengo, está ali trabalhando nos últimos detalhes pra conseguir um acordo ali com o Real Madrid. Qual será a forma que o atleta deixará o clube espanhol, se vai rescindir o contrato, se o Real Madrid vai emprestar o Isco aí ao Flamengo, se o Real Madrid vai pedir algum valor pela contratação do jogador, mesmo que seja ali, digamos assim, um valor baixo para os padrões do futebol europeu ou para o jogador da qualidade que o Isco tem. Querendo ou não, o Isco, sim, é um muito bom jogador, principalmente aqui para os padrões brasileiros. Então, o acordo está selado aí entre Flamengo e Isco e agora os últimos detalhes estão sendo finalizados para que o Real Madrid aí aceite liberar o Isco ao Flamengo, seja lá de que maneira for. Beleza, nação? Resumindo, então, pra vocês, essa aí é a opinião, tá? O Flamengo aí que está bem parado, digamos assim, neste início aí de ano, nessa janela de transferência. Trouxe apenas aí o Gerson de contratação aí para esta temporada, né? E agora vai atrás, vai em busca aí de contratar o Isco, que é muito bom jogador mesmo, tá? Vem no Real Madrid há vários e vários anos, nunca foi aí titular absoluto, mas sempre correspondeu à altura quando foi ali requisitado, né? Então, o Isco chegando no Flamengo será aí um grande reforço para este time do Flamengo e muito provavelmente vai chegar, sim, para ser titular dessa equipe, tá? Não sei como vai fazer ali o Vitor Pereira para encaixar, digamos assim, o Isco nesse time, mas vai ter que se virar para colocar o Isco de titular nessa equipe aí, com certeza. Tá bom, nação? Então, resumindo para vocês aí, essa é a informação, deixa a opinião de vocês aí nos comentários, tá? Deixa aí nos comentários a opinião de vocês. Forte abraço, falou!